Olá, apresados humanos! Olhamos para 50 anos atrás e vejamos como o mundo é diferente. Como tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Agora imaginemos como seria nossa espécie daqui a 5 bilhões de anos. Que tipo de coisas seriamos capazes de fazer? Que tipo de tecnologia teríamos? Certamente nossa imaginação tem dificuldade de lidar com isso. Será que existem seres evoluídos no solo? Se sim, será que eles sabem de nossa existência? Ou ainda? Será que eles estão vivendo agora? Existem atrás do muncípio, por много razão, e através do muncípio. Existem atrás do muncípio. Existem atrás do muncípio. Existem atrás do muncípio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma